Bomba, bomba! Calma, Nelson, não é bomba, é bola, bola, bola. Quem tá ali, gente? O jogador Neymar. Mas eu quero saber o seguinte do Neymar. Ele tá ou não tá namorando com Bruna Marquezine? Bom, gente, vocês sabem que ela desmentiu. Mas e aí, Neymar? Tá ou não tá? Conta pra gente, vai. Ó, eu vim aqui agradecer em nome do Linguarudo, nosso repórter, tá? Muito obrigado pelo carinho com a gente, com o TV Fama e principalmente com ele e com a família dele. O jogador de futebol Neymar lamentou a morte precoce e dedicou os gols que fez no Jogo do Brasil e Japão para o Linguarudo. Eu vim aqui em nome de toda a minha produção. O craque não pôde comparecer ao velório e ao enterro, mas mandou uma camiseta e uma bandeira, autografadas do Santos para o torcedor famoso e apaixonado. Agora eu quero te falar o seguinte, é verdade que você vai entrar na novela Carrossel? Nem entrar não, fazer uma participação. Vou dar uma participada lá, mas eu não sou a tua não. Quem vai fazer lá? O Miro, ele vai explicar pra gente como a gente vence deles. Você é fã deles? Sou. Um beijo pra você, Neymar, um beijo, um abraço. Eu gosto também, bastante do Neymar, ele joga bola, bem a minha tia, acha ele bonito, viu? Ah, meu Deus! O que é aquela chupeta que você queimou lá no seu Instagram? Era do seu filhinho, em homenagem à novela, o Adalto? Eu não queimei a chupeta não, gente, só foi de brincadeira. O que era aquela chupeta? Até do meu filho. Ah, nem mais, você é, pô, pega na chupeta da criança. Mas era uma chupeta antiga, aquilo não utiliza mais. Você acha que todo mundo que errar pênalti agora, vai levar o nome de chupetinha, essa moda pega ou não pega? Ah, não, essa moda não pega, não. Acho que não tem nem porquê. Vamos arrumar um chupetinha, só foi mais da novela mesmo. Não mexe, que é uma loucura. Eu tenho que perguntar. Tá namorando a Bruna Marquezine? Não, é minha amiga. É bem minha amiga. Sim, vamos lá. Ai, amiga, em normal. Ex- Vereis. 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 O que é isso?